Bom dia, bom dia rapaziada! A Pex termina aqui pra mais um vídeo Hoje é dia 10 de janeiro, uma quarta-feira Eu tô em Laguna esse mês, né? Tô lá esse mês com a família Mas eu tenho uma entrega, uma coleta em Criciúma Então eu estou passando aqui agora por Jaguaruna Muita chuva, a imagem aqui no vídeo tá muito melhor do que realmente é A vontade que dá é de guiar pelo vídeo porque tá muito mais limpa, né? Muita, muito spray Eu tô aqui a 80 por hora, bem devagar A visibilidade tá bem baixa Tô mostrando esse vídeo que a gente tem que trabalhar independente do tempo, né? Não é só sol, não é todo dia que tem céu azul Mas a gente tá na pegada Tô, peguei uma gripe desgraçada Muita tosse, fraqueza, cansaço, tontura Tô uma semana já sim pra academia também, não consigo fazer força Mas trabalhar a gente tem que ir, é claro Se a gente fosse empregado, né? A gente dava uma testada e pronto, né? Eu, particularmente, nunca fui de pegar testada Tem que derrubar geral mesmo, né? Mas quando você é autônomo Você tem que fazer uma força ainda mais Porque se tu não trabalhar, tu não ganha, né? E também tu não pode deixar o teu cliente na mão E se tu não for e a entrega for urgente Ele vai dar um jeito de entregar Ele vai encontrar e procurar uma outra alternativa E vai dar uma margem pra outro entrar, né? Então, então é isso Então a gente tem que fazer sempre um esforço acima do normal Graças a Deus essa mercadoria O carro parou na frente lá do estabelecimento O solzinho lá me ajuda É meio chatinho depois pra descarregar Mas... Mas não é das piores Eu sempre dei o azar É sempre que eu tô doente Uma vez também eu dei um jeito nas costas Aí só parecia carga pesada pra eu descarregar Então parecia uma coisa, cara Mas é isso aí, pessoal Tomei na chuva, tomei o vulcão Marc Vaceiro, cara, é uma pena, né? Que aí é um dia de praia a menos Ontem já foi assim também Previsão é de chuva a semana toda E é uma dó, né? Tô tendo que estar na praia lá A mulher tá tendo que estar lá na praia com o menino brincando Tá dentro do apartamento Mas, enfim, estamos descansando Faz parte Lá em que vocês estão, tudo tranquilo aí Meu mês começou bem traquinho, como previsto Agora essa semana já apareceu algumas entregas Semana que vem eu acredito também que vai começar E a tendência agora é começando o ano e aparecendo As entregas irem voltando, né? As minhas entregas não estão sendo muito boas Já tem uns três meses Também não estão de todo ruim Mas eu não posso me contentar com isso Eu tenho que aumentar Então eu tenho que batalhar com mais cliente Eu tenho que visitar os meus que eu já tenho Aqui os que faz tempo que não me ligam É visitar, ligar, procurar, ver o que que houve Pra sempre estar aumentando a demanda Eu quero ver se esse ano eu boto o segundo carro pra rodar A intenção é essa Estou ficando por aqui, vou mandar caminho perigoso pra eu ficar com o celular na mão A dificuldade está muito baixa mesmo Como eu disse, está muito melhor aqui no vídeo do que no ao vivo No ao vivo está bem pior, o vídeo está embaçado Mas vamos devagarzinho O negócio chega com segurança, tá certo? Uma boa semana pra vocês aí Bastante trabalho Acompanhe os vídeos Se você gosta das rotinas de pequenos fretes e ainda não se inscreveu Fica à vontade aí, por favor Inscreva-se no canal Vamos tentar recuperar o que eu tinha Eu estava na casa de mil, mil e alguma coisinha Tá bom, turma? Um abraço aí pra vocês aí Bora fazer um dinheirinho Valeu